A polícia busca informações do paradeiro do motorista desse veículo Corsa, que foi vítima de um sequestro na tarde deste domingo, ali na região do Parque São Cristóvão, bem próximo à Coab Miura. As informações iniciais apuradas por parte da Polícia Militar é de que o motorista foi abordado por elementos que estavam em uma caminhonete. Uma pessoa desce e obriga, então, o motorista do veículo Corsa a entrar na caminhonete e tomar um rumo ignorado. O Tenente Fidelis falou aí das buscas pelo motorista, que segue ainda desaparecido até o presente momento. Obtivemos a informação aí de que havia uma situação possível sequestro. Ao chegar no local, encontramos aí uma testemunha que nos relatou que uma caminhonete preta, modelo S10, modelo antiga, mas daquelas primeiras, quatro portas com quatro indivíduos dentro, parou cercando o veículo aí da vítima, que estava ali no entroncamento, já chegando próximo da sua casa. Sendo que um dos indivíduos armados saiu do carro, da caminhonete e rendeu o suspeito dentro do carro dele e conduziu ele aí até dentro da caminhonete, onde eles tomaram o rumo ignorado. Nessas diligências, acabou ocasionando a detenção do suspeito ali na região do Lixão, mas elas continuam ainda no sentido de localizar esses suspeitos, Tenente? Sim, elas continuam, né? Há poucas informações que nós temos em relação a quem poderiam ser os possíveis, né? Mandantes aí. Então foi entregue aí o boletim à Polícia Judiciária Civil e também apresentado aí a esposa e a mãe da vítima, no sentido aí de tentar extrair algumas informações a mais que possam elucidar essa situação. Essa vítima é dona daquele veículo que ficou abandonado lá no local? Sim, sim. A princípio a vítima é proprietária do veículo e a Polícia Militar aí nós continuaremos as diligências, né? E com certeza a Polícia Civil vai estar fazendo a parte aí da investigação, tentando extrair o máximo de informações aí com a testemunha e com a família. A família conseguiu destacar se ele já teve passagem pela polícia ou estava sendo ameaçado? Em checagem, em checagem aí que nós fizemos, verificamos que ele já possui uma passagem em 2016, aqui mesmo na cidade de Pontos Lacerda. Mas por roubo, mas a princípio maiores informações nós não temos.